Boa pita, bora! Fala galera, antes de começar o jogo, antes de começar esse react, eu gostaria de pedir pra vocês pra se inscrever no nosso canal. Mais de 90% dos que assistem o nosso canal não é inscrito. Imagina essa marca? Pô, dá essa moral pra nós. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar e bora pra um jogo que vai ser louco! Hoje, ó, confesso pra você que eu tô levando uma surra aqui nesse canal no nosso canal. Tá foda! Mas hoje tá jogando em casa, tem que ganhar! Não pode perder pro Palmeiras, pelo amor de Deus! 2x1 pra nós, pelo amor de Deus! Vamos ganhar! Quem fala pra ele que vai ser jogo treino do Palmeiras hoje, hein? Quem vai avisar pra ele? Nunca! 3x1! Vou dar um pra descontar! É isso aí, galera! Novamente, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e bora pra mais um jogo! Vamos lá! Vamos lá, Veiga! Na cabeça! Tira, vamos! Tira! Pelo amor de Deus! Oh! Tira! Tô pegando o Dudu! Não, ele tentou cruzar! Ah, tá bom! Tá impedido! Já faz meia hora! Tá impedido! Meia hora! Tentou cruzar! Isso aí é isso aí! Tentou cruzar! Ah, ele pegou embaixo! Ah! Pra mim é tentar cruzar! Ah, digi! Não é tentar! Se ele tivesse dado uma... Tá bom! Tá bom! Aham! Tá bom! De trazer, sabe, a marcação do Corinthians pra abrir o... Vamos, vamos, Mosquito! Vai, vai! Isso, Mosquito, moleque! Vai! Nossa, velho! Tô igual a minha avó, mano! Enfia o pé! Pelo amor de Deus, mano! Enfia o pé, cara! Chuta! Gol! Bolão! Vamos! Cruzar na área! É agora! Ah, certinho! Os dois no primeiro pau! Não é um no primeiro, é outro no segundo, velho! De bicicleta! Serra, filho! Tem o Everton! Você acha? Bicicleta! Tá acima do Everton! Quem sou? Goleiro de seleção! Goleiro de seleção! Vamos! Ô, loucos! Nossa! Ô, louco! Não, foi... Nossa! Ô, louco! Eu acho que foi de sola! Foi! Vermelho, velho! Eu acho que foi de sola! Foi vermelho! Vai ter que ter revisão de VAR! Vermelho! Vermelho! Olha lá! Foi sola! Não foi sola! Não foi sola! Não foi sola! Não foi sola! Olha lá! Não foi sola! Meio bico! Viu? Vai pro VAR! Vai pro VAR! Acredito! VAR! E tchau! Tchau! Camisa 10! Camisa... Ai, agora eu sou camisa 10! Véio! Vermelho! Isso aí é crime! Da cadeia! A crava dele não tá pra cima, ó! Tá pra baixo! Pegou! Raspou! Mas tá pra baixo! Ah, mas... Eu acho que não é! Deixa eu ver, vamos ver! Eu acho que não é, não! É! Olha lá! Tá vendo? A crava tá pra baixo! Não tá com a sola pra cima! Tá pra baixo! Que pegou, ele raspou! Não pegou, lá! Olha lá! E aí, Klaus, viu? Já senti, já! No começo já dei a letra! No começo já dei a letra! Klaus! Seno Klaus! Ah! Vai ver, Iga! Vai ver, golão! Os goleiros treme já! Quando dá escanteio! Ó, você quer ver? Oh! Ha-ha! Treme quando é escanteio! Bola parada! Deixa aí! Ninguém aparece! A outra aí pediu a foto de antes que não vai nada! O que é isso? Olha! Que isso? Foi falta! Foi falta! Vai, vai, vai! Rony! Nossa senhora, velho! Que isso? Foi falta lá! Olha aí! Bota a velocidade! Se atrapalhou ali com a bola! Isso! Ah, não! Ô, senhor! Que joguinho ruim! Boa, boa, boa! Isso! Vamos, vamos! É agora! Tá louco! Daí, moleque! Vamos! O Ligueiro rebote, velho! Isso! Que isso! Foi falta lá, velho! Você é louco! Que isso, velho! Expulsar! Ah, Renatão! Ó, Rony! Mentira! 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 Velho que ele dominou! No meio de dois, chutou ainda! Mentira! Isso! Vamos, Renatão! Você é louco! É daí! A caixa! A caixa fica lá em cima! Jogou americano agora? Futebol americano? Dali! É da onde ele gosta de colocar no ângulo! Vai! Vai! Uia, velho! Quase, mano! Caralho, velho! Pouquinho! Faltou pouquinho! Nossa! Olha! Quase caixa! Quase que ele derruba a coruja! Isso! Vamos! Vai! É agora! Ah, vai pra merda, mano! Ah, sai daí, cara! Também que o músculo é ruim, mano! Pelo amor de Deus! Jogarão de segundo tempo só, velho! Você é louco! Sai fora, cara! Como consegue? Era só devolver nele, cara! Nossa senhora! Isso, velho, cara! Aqui embaixo! Isso! Meu Deus! Não! Mas que dá! Rale! Isso, moleque! Vamos! De novo! Ué! Nossa! Cara! Não acredito! Que largo! Nossa! Nossa! Ai! Ai, ai, ai! É agora, vai! Faz um golaço! Nossa! Ué, Bertão! Nossa, velho! Tem que fazer um gol! Tô! Caneta! Eita! Alguém faltou no ensaio! Falta alguém! Acho que o Adson faltou no ensaio! Isso! Pelo amor de Deus! Vai do lado dele, ele quer jogar lá no... Meu Deus! E agora? Vai, Wesley! E agora? Cadê o flop-lop? E agora? E agora? Aqui é o líder! Aqui é o líder! Segue o líder! Vá, clope! E pegou a cumpra! Ai, Rony! Entrou bem, Rony! Parabéns, Rony! Parabéns, Rony! Valeu! Sempre entra assim! Sempre entra assim! Está chegando ali atrás dele... Isso, Mike! A chegada do Tabata... Que isso? Vai! 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 Ah! 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 Sempre vai ser nosso! Segue o líder! Segue o líder! É isso aí, galera! Não tem como! Jogar com o Palmeiras é assim! Desse jeito! Puh! Não sei como vai classificar a quarta-feira, velho! Não faz gol, mano! Eu não lembro a última vez que eu gritei gol aqui, velho! Pelo amor de Deus, velho! É uma vergonha! É uma vergonha! É uma vergonha! É uma vergonha! É uma vergonha!